Tire o seu sorriso do caminho Eu quero passar com a minha luz Hoje pra você eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua Tire o seu sorriso do caminho Eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasgos d'água Eu na sua dúvida já fui uma dor Hoje sou o espinho em seu amor Tire o seu sorriso do caminho Eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua Eu só errei quando juntei minha alma sua Eu só errei quando juntei minha alma sua